Aqui embaixo é tipo uma praça de alimentação, é embaixo do metô daquele salão que nós estávamos agora, embaixo do salão principal do trem, da Estação Central do Brasil de Nova Iorque. Um pouquinho do que é o fenômeno hero, heroes nos Estados Unidos. Um pouquinho do que é o que é o que é o que é o que é.